Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Esse é o DJ do baile, o moleque é boladão Pode vir, vem com a piranha, sarrando no pau durão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Embrazada de verde, embrazada de copão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão Ela vem jogando, ela vem jogando, vem jogando o bucetão